Pela idade eu achava que nada ia acontecer, né? Dona Maria começou a ter inúmeros enjoos. Foi aí que veio a surpresa. Fui fazer o exame, o teste, comprei três testinhos daquele timinho, positivo, falei, não, é brincadeira. Aí fui lá, fiz esse exame de sangue, o exame de sangue veio, 11% de gravidez. Falei, não, não tô acreditando, né? Aí eu peguei e fui lá no Médio Nova Esperança, fiz o exame lá, o Médio falou, não, isso aqui é gravidez. A bem-humorada Maria não esconde o espanto. Também custou a acreditar que tava grávida. A Maria conta que a família ficou surpresa. Ela tem dois filhos e oito netos. E os profissionais que atenderam ela também ficaram espantados. Alguns até desconfiaram da aposentada. Falava que eu tinha adulterado os exames e não sei o que, eu falei, gente, você não tá vendo? Não. Ia no hospital, passando mal com a minha pressão, 17, 18, 19, 20, e no que dá remédio pra mim por causa da gravidez, eu não vou tomar remédio que não é de gravidez, porque vocês vão acabar fazendo eu perder meu bebê. Eu bati de frente com os médicos, mostravam, falei, faz o que você tem que fazer e me deixa em paz. Porque eu sou mãe, eu sei que se eu tô ou não tô. Ela quer cuidar da criança ou das crianças. A aposentada diz que podem ser gêmeos e que ainda não começou o pré-natal. Maria diz adorar crianças e está muito feliz que agora vai ter um bebê. A dona Maria mostrou pra gente as fotos do casamento que aconteceu em fevereiro deste ano. Aqui, ó, a Jôce, que tem 42 anos. É a filha mais velha da Maria. E aqui, Leandro, o filho caçula, de 40 anos. Agora, eles esperam refazer essa foto com um novo integrante, que tá pra chegar. A aposentada acredita estar entrando no quarto mês de gestação. Ela acha que essa criança vai ser o xodó da família, que inclusive já tem alguns nomes na cabeça. Meu esposo, se for homem, ele quer chamar Daniel ou Samuel. E daí eu falei pra ele, eu quero Samuel, ele falou, eu quero Daniel. Agora, se for a menina, ele quer que eu ponha o Sara. E eu não quero o Sara. É, e eu falei, não. Não sabe? Não. O nome de menina, então a senhora ainda não sabe? Não. A menina ainda não sei, não. Seu Selmo tem 63 anos. Também é pai de dois filhos de um outro relacionamento. Com muita tranquilidade, ele se diz feliz com a gravidez. A idade dela, a minha idade, então eu achei que nada ia acontecer. Mas o senhor ficou feliz? Fiquei feliz. Ficou feliz, né? É? Tá preparado pra tudo de novo? É, tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado pra vir. É, né? O casal leva uma vida simples aqui na cidade de Alto Paraná. São muito religiosos e agora esperam que a criança venha com saúde. Já que a alegria ela trouxe desde o primeiro momento. Tô feliz, se vem dois, tô feliz, se vem três, tô feliz, não importa a felicidade. Porque uma coisa mais linda na vida da gente é ter um bebê em pé da gente, saber que a gente tem daqui pra...